Olá, bem-vindos ao nosso canal, hoje dia 14 de junho de 2020, seguimos aqui com mensagens de amor, de fé e esperança para todo aquele que quer um dia encontrar-se com Deus no céu e no lugar que o senhor tem preparado para a nossa vida, a vida eterna. O que é que Deus pede de ti? Diz Miqueias capítulo 6. É uma revelação que o senhor fez através do profeta que diz assim, ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o senhor exige de ti alguma coisa além disso? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com teu Deus? Miqueias capítulo 6, versículo 8. Miqueias foi contemporâneo do profeta Joel. Ele profetizou antes da queda de Samaria, que aconteceu no ano 722 a.C., conforme alguns estudiosos. Isso faz lembrar a pergunta daquele jovem, Marcos diz, era um homem que correu para Jesus, para junto de Jesus e se ajoelhou e perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna. Todas essas pessoas querem ter uma certeza a respeito da vida eterna. Como herdar? Como fazer as coisas? Nós estamos sempre pensando em o que fazer? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer para alcançar a felicidade? Bem, Deus falava desde Moisés sobre isso. Deu ter o nome capítulo 10, Deus falou, ó Israel, o que é que Yavé, o Senhor, teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo o eterno, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, como diz este mandamento do amor. Também Sofonias. Sofonias profetizou depois da destruição de Israel, depois de 722 antes de Cristo. Ele foi contemporâneo de Jeremias, foi durante o reinado de Josias. E interessante que esse grande profeta, Sofonias, ele era da realeza, ele era trineto do grande, do piedoso rei Ezequias, rei de Judá. Naquele tempo, então, Sofonias também a palavra, ó, buscai o Senhor, vós todos, os humildes da terra, que andais conforme a sua palavra, buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira de Yavé. Então, os que buscam o Senhor no dia da sua graça, da salvação, os que fazem a sua vontade, geralmente eles estão livres no dia da ira do Senhor. Então, Deus está falando através do profeta Miquéis, o que é que Deus pede. Esses dias, a nossa convenção batista, todo dia tem um slide, um versículo bíblico, né? Compartilhou o Filipenses 1.10. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. É assim o nosso modo de viver. Nós devemos viver de um modo puro, sem culpa. Isso é compreender o que é realmente importante até a volta de Jesus. Então, esse texto de Miquéis nos fala sobre isso. Miquéis, no capítulo 4 e 5, havia anunciado sobre o reino do Messias, a vinda do Salvador. E em seguida, então, aqui no capítulo 6, ele começa a apresentar os pecados de Israel. Para que eles pudessem alcançar a graça do evangelho, a graça da salvação, eles teriam que tratar dos seus problemas, dos seus pecados. É foi o que fez João Batista antes de Jesus aparecer. Ele foi precursor de Cristo. Ele pregava arrependimento. Ele chamava o povo para preparar-se para o caminho. Admoestava o Senhor. Então, Miquéis está fazendo isso aqui nesse capítulo 6. Do versículo 1 ao 5, ele está falando da ingratidão do povo, das suas obras, das suas más obras, obras que eles praticavam. Deus está lembrando como ele cuidou, desde a terra do Egito, até a entrada em Canaã, como ele foi um Deus bondoso e o povo estava sendo ingrato. Do versículo 6 ao 8, Deus está falando do caminho. Deus está apontando o caminho. Qual é o caminho a seguir? E do versículo 9, então, Deus está falando, chamando o povo a ouvir o seu julgamento. Do versículo 10 ao 15, ele começa a acusar as injustiças, mostrar os pecados, que eles praticavam balança fraudulenta, que os ricos oprimiam com violência os trabalhadores, falavam mentira, falavam dos muitos pecados que eles cometiam. E ainda no verso 16, fala da idolatria que eles praticavam, seguindo o estatuto de Onri e a casa de Acabe, que foi a idolatria que eles praticaram. Essa foi a prática deles. Então, Deus está falando aqui o que é bom. Ó homem, ele te declarou o que é bom. Então, o que Deus declara é bom. O que Deus desige de nós é aquilo que é bom. Não há nenhum dinheiro, nada que o homem possa fazer para alcançar o perdão dos seus pecados. Ele não pode comprar o favor de Deus. O favor de Deus não está à venda. O que Deus está falando é algo que é bom. Ele está dizendo, ó homem, ele te declarou o que é bom. E Deus, então, apresenta a eles algo que eles não podiam comprar. Eles não podiam oferecer nada para comprar. Nem mesmo poderiam oferecer o seu próprio primogênito, como diz o verso 7. Porque o verso 6 estão pensando, como vamos nos apresentar a Deus? Como vamos ser aceitos por Deus? E o verso 7, Deus está falando, olha, nem se você desse o seu primogênito, o seu primeiro filho, o filho da sua juventude, da sua força, se você desse pelo seu pecado, isso não iria satisfazer. Então, muitas vezes, as pessoas estão pensando o que elas vão fazer para herdar a vida eterna. E Deus está aqui neste capítulo mostrando ao homem o que é bom. Está declarando o que se deve fazer. Está declarando a sua vontade. Como direcionar a nossa prática, a nossa vida, com termos bem definidos. E é perda de tempo tentar fazer qualquer outra coisa. Tentar fazer do nosso jeito. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim, ah, eu sou cristão do meu jeito. Não existe cristão do meu jeito. Ou existe cristão do jeito de Jesus, que é o cristão aquele que segue os ensinamentos de Jesus, que observa os ensinamentos de Jesus, que obedece ao Senhor Jesus. Ou então não existe cristão. Então, Deus nos fala dos seus termos. Quando a gente vai casar, ou quando você casou, quando eu casei, quando a gente entrou para uma relação tão séria como o casamento, tinha os termos do casamento. Nós tínhamos que obedecer os termos do casamento. O homem cumprir o seu papel de homem, a mulher cumprir o seu papel de mulher. E dentro dessa relação, há muitos termos. Depois vem os filhos, há outros termos. É dos pais, tem relação aos filhos, não é? Então, Deus está declarando o que devemos fazer. E Deus está fazendo essa declaração para todo homem. Não é só para os judeus, para o Israel. Mas é para você, homem. Você gentil, você judeu. Homens de todas as raças. Homens que são capazes de receber essa declaração de Deus. Isso é oferecido a homens. O remédio da salvação é oferecido aos homens, não é para os demônios. Os demônios já estão desesperados, porque o seu destino está selado. Mas os homens em todo lugar podem receber pela fé, somente pela fé, esse dom, essa graça que Deus está oferecendo. Então, são homens que assumem compromisso de aplicar essa declaração em particular em sua vida. É como se Deus estivesse falando para mim particularmente. Deus estivesse falando particularmente a você. Quando nós lemos esse capítulo aqui de Miqueias, capítulo 6, está falando, ó, ele te declarou, ó, homem, o que deve fazer. Então, Deus declara aquilo que é bom. Deus declara, ele exige de nós aquilo que é nossa meta, aquilo que realmente podemos almejar, aquilo que devemos almejar, aquilo que realmente deve ser o nosso alvo, aquilo que realmente é bom. É a verdadeira felicidade, aquilo que consiste a felicidade. É aquilo que faz a felicidade ser duradoura. Então, ele mostra o caminho. E ele mostra o alvo, como nós devemos agir e devemos alcançar. Por que ele exige de nós isso? Porque o que nós devemos fazer é em dedicação a Deus. O que nós devemos fazer é por amor a Deus. E isso é algo que Deus exige. Se Deus exige, isso é bom. E é muito bom em si mesmo. Porque a bondade, ela é inata no ser humano. Deus já nos criou para a bondade. O problema é que o pecado entrou no mundo. Então, a maldade começou a entrar em cena e estragar as relações. Primeiro a relação entre o homem e Deus. Depois a relação entre homens e homens. Mas a bondade é a regra eterna. Ela antecede todo esse cerimonial da salvação antes do homem pecar. Porque ela foi ordenada por Deus. Porque ela é boa. Ela não é apenas uma condição. Ela não é apenas uma tendência. Mas é vivermos de conformidade a nossa felicidade futura. Mas não só isso. É uma grande ação para a nossa felicidade atual. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus. Então, a grande recompensa. Então, Deus declarou o que devemos fazer. Deus fez essa declaração para todo homem. Deus declara aquilo que é bom. E o que é que ele declara? Ele tornou isso conhecido. Ele deixou muito claro. Ele revelou a nós com evidências. evidências com evidências tão convincentes. Tão demonstradas. Que não tem como a gente dizer, ah, eu não entendi. Então, qual que é essa declaração de Deus? Qual é o bem que Deus exige de nós? Não é pagamento. Não é pagamento de um preço pelo perdão do pecado. Não é? Algumas pessoas estão pensando, então, assim, em fazer algum sacrifício. E elas querem fazer sacrifício. Mas como diz Miqueias, o que eu vou apresentar diante do Senhor? O que que, como eu me prostrarei diante do Deus excelso? Será com sacrifícios? Será com milhares de sacrifícios? Darei o meu primogênito? Não, nada disso. Nada disso vai Deus ir aceitar. O que é que Deus exige de nós? Qual que é o nosso dever? Ele fala aqui. Devemos praticar a justiça. Devemos praticar todo o nosso dever. Em nossa relação e nossa obrigação com os homens. Não fazer mal a ninguém, mas fazer o bem a todos. Num tempo como este, que a gente vê tanta maldade, tanta violência, tanto ódio. Sabe o que Deus está pedindo a você, homem? É você praticar a justiça. Praticar todo o seu dever. Fazer o bem. Não fazer mal a ninguém. Esse é o nosso dever. Devemos amar a misericórdia. Devemos nos deliciar, nos deleitar com a prática do amor, como o nosso Deus faz conosco. Nós devemos nos alegrar com toda oportunidade em fazer o bem e fazer isso alegremente. E isso é importante, porque a justiça é colocada diante da misericórdia. Porque nós não podemos dar esmolas com as riquezas que obtivemos injustamente. Algumas pessoas ganham muito dinheiro, então depois começam a praticar esmolas. Mas elas ganharam, muitas dessas pessoas, dinheiro desonesto. Não adianta dar esmola de dinheiro desonesto. Deus nunca irá aceitar. Deus odeia o roubo por holocausto. Pessoas que roubam para depois ofertar à igreja, ofertar aos pobres. Nosso dever é amar a misericórdia. E isso é praticar justiça. Isso é agradar a Deus. E então, a terceira coisa que Deus revela a nós bem claramente é que devemos andar humildemente com o nosso Deus. Todos os deveres da primeira lista, praticar a justiça, amar a misericórdia, incluem esse dever de andar humildemente com o Senhor. E se devemos aceitar o Senhor, e nós aceitamos o Senhor como nosso Deus, em aliança pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, pelo seu sangue derramado lá no Calvário, então nós devemos atendê-lo. Nós devemos segui-lo. Nós devemos fazer com todo o nosso empenho, com todo o nosso esforço, todo o cuidado em todas as nossas relações. Devemos fazer tudo para agradá-lo. Esse é o caminho. É o chamado caminho de Enoque. Hebreus 11, capítulo 11 de Hebreus, versículo 5, fala que o caminho de Enoque foi um testemunho que agradou a Deus. Pela fé, foi trasladado Enoque para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Esse é o caminho que devemos andar, fazer as coisas que agradam a Deus. Enoque andou tão assim, agradando a Deus, que ele não experimentou a morte, que é o favor de muita gente enfrentar a morte. Então você quer se aproximar de Deus? Procure fazer todas as coisas que agradam a Deus. Isso é andar humildemente com o Senhor. Todo o curso da nossa vida, nós devemos conformar a segunda vontade de Deus. Devemos manter nossa comunhão com Deus. Devemos observar tudo para sermos aprovados pelo Senhor, em nossa integridade. Aquilo que eu tenho repetido a respeito desse tempo de pandemia, que como igreja nós devemos focar. Nós somos uma igreja fora do templo agora. Uma igreja visível. As pessoas nos veem dentro de casa, aqueles que nos conhecem fora de casa, quando temos que fazer alguma coisa no mercado, na farmácia, ou visitar alguém que está precisando de uma palavra de conforto. Como crente, nós temos que fazer isso. Nós temos que ir em busca das pessoas aflitas. Então nós somos uma igreja íntegra. Devemos viver de um modo sempre humilde, andando com Deus. Então é isso que Deus está falando aqui com Miquéias. Devemos nos humilhar para andar com Deus. Tiago capítulo 4 diz, Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5 fala, Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Então nós devemos nos humilhar sempre, inclusive nossos pensamentos. Nós devemos ser abatidos dentro de nós, para sermos obedientes ao Senhor. Então se quisermos andar de um modo que agrada o Senhor, de um modo como Deus exige todo o nosso serviço, toda a nossa ação será nesse sentido. Eu vou agradar a Deus. Eu vou fazer aquilo que agrada ao Senhor. Essa foi a mensagem de Miquéias. Foi a mensagem de Sofonias, quando profetizou esse trineto do grande piedoso rei Ezequias. Que era no sentido de buscar o Senhor no dia da sua graça. Como Isaías falou, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Então, também fazendo a sua vontade. Nessa direção. Como disse Jesus em João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a ele. Também na direção de sermos justificados pela graça de Deus. Como diz Paulo em Romano 5. Tendo sido, pois, justificados pela graça. Aí sim, não é? A graça de Jesus, o sangue de Jesus vertido na cruz, nos justifica pela fé. Então, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E nada pode nos separar desse amor, dessa graça maravilhosa, a graça de Jesus. E na direção de viver uma vida mansa, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, voltando àquela pergunta daquele homem que correu para Jesus e se ajoelhou. Bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Jesus disse a ele, ó, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, não enganarás alguém. Então, honra teu pai e tua mãe. E aquele homem, outro evangelho diz que era um jovem, né? Respondeu, ó mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, diz o evangelho, o amou e disse, falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu e vem, e toma a cruz e segue-me. No caso daquele homem, ou aquele jovem, ele tinha um Deus que ele amava mais do que o Senhor Deus. Que eram as suas propriedades, as suas riquezas. Ó amigo, talvez você tenha um Deus. Talvez só um. Você pode estar guardando os mandamentos no sentido de não adulterar, de não matar, de não furtar, de não dar falso testemunho, de não defraudar, enganar alguém. Talvez você está honrando, sim, seu pai, sua mãe. Mas talvez tenha um mandamento que você não consegue obedecer. Que é amar a Deus acima de tudo e acima de tudo. Sabe, esse mandamento vai impedir você de ir para o céu. E quando Jesus entrou em sua casa, entrou na sua vida, ele disse. Oh, mestre, hoje eu vou vender metade dos meus bens e distribuir aos povos. Ele estava mostrando que ele tinha encontrado o maior tesouro da sua vida. Esse tesouro era a salvação, a graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus, o Messias prometido. Vale a pena perder tudo deste mundo para ganhar a graça da salvação e ter a vida eterna. Então, Deus declara o que é bom. Vamos praticar a justiça. Vamos amar a misericórdia como Deus ama. Vamos fazer somente o bem a todas as pessoas. E vamos andar humildemente com Deus. Ele tem grandes bênçãos para revelar a todos nós. E nós seremos agraciados e benditos pelo sangue do Cordeiro, pelo Senhor Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor. Estará nos guiando sempre, até aquele dia na glória. Que Deus nos abençoe. Amém.